Hipertrofia, você tem que investir na frequência semanal ou então no volume de treino por sessão? Bom, eu tenho feito alguns vídeos muito bacanas questionando essa parte e eu trouxe aí um estudo muito interessante do Brad Schoenfeld e de alguns colaboradores que questionam justamente isso, a frequência de treino e as adaptações musculares, entre elas a hipertrofia e homens bem treinados. Então, o estudo de 2015, bem recente. Eles pegaram 20 homens treinados com um ano de experiência com treinamento de força e durante oito semanas eles trabalharam com dois protocolos de treinamento, protocolos diferentes. Um protocolo que trabalhava de found split, ou split routines, como nós sabemos, nós conhecemos, rotinas parceladas de treino com dois a três grupamentos musculares por sessão e o que eles chamam de total, um exercício por grupamento muscular, aquele treino único. Então eles compararam uma divisão tradicional com um treino único durante oito semanas e eles trabalhavam com duas a três séries de oito a dois repetições até falha, com 90 segundos de intervalo. Este foi o protocolo. E aí você tem então a rotina split. O que eles faziam na rotina split? O treino um, eles trabalhavam três para peito e três para costas e o treino dois, eles trabalhavam membros inferiores. Essa foi split. Eles faziam segunda-feira membro superior com foco em peito e costas, quarta-feira membro inferior com muitos exercícios para esses segmentos. E a rotina total, no treino de segunda-feira, eles trabalhavam de forma alternada por segmento, membro superior e membro inferior. Um treino único. E na quarta eles faziam a mesma coisa. E, claro, na sexta-feira os dois grupos faziam todos esses exercícios aí. Era um treinão, né? Então você tem aí a rotina do split, que eles dividiam e trabalhavam um volume maior por sessão, e a rotina total, que eles fracionavam esse volume no decorrer da semana. Isso segunda e quarta. E na sexta-feira os dois grupos faziam a mesma rotina de treino. Então espero que tenha ficado claro, né? Uma rotina aí mais volumosa, mais condensada, e outra rotina mais pulverizada no decorrer da semana. E eles analisaram o tíquines muscular. Então você tem aqui o split routine e o total, aquele treino único. E você tem pré e pós. Então veja, houve diferença significativa nas duas intervenções, em relação aos flexores de cotovelo. Aqui, quando eles fizeram alguns ajustes estatísticos, eles acharam que a rotina total, aquele treino único distribuído mais no decorrer da semana, ele teve vantagens ligeiramente superiores ao treino com volume condensado em algumas sessões aí. Então, nesse, apesar da diferença aí ocorrer nos dois, parece que houve uma pequena tendência de melhor aí hipertrofia para aquele treino mais pulverizado no decorrer da semana. Agora, por os extensores de cotovelo, você vê a mesma coisa, split e o total, pré e pós, não teve diferença significativa. Não houve diferença também para o vasto lateral, no tíquines, na hipertrofia de vasto lateral, foi similar nas duas intervenções. E aí, quando eles analisaram um RM de peito e um RM de agachamento, fechamento, então split routine total, pré e pós, pré e pós intervenção nas oito semanas, não houve diferença, os ganhos foram significativos na força, nas duas situações. Interessante? Bastante interessante. Claro, o estudo tem algumas limitações, como eles me falam, né, são indivíduos saudáveis, uma população bem específica, durou apenas oito semanas e teve um N muito pequeno, mas mesmo assim já faz a gente considerar algumas coisas, como por exemplo, se eu pego aí e quero organizar, planejar melhor o meu treinamento, eu posso utilizar aí treinos totais sim, que eu vou ter bons resultados hipertróficos. Isso quebra aquele velho paradigma que só existe uma forma de prescrever treino, na verdade não existe, existem diversas formas, não é? Então, esse é um vídeo bastante interessante, eu acho bacana ter trazido aqui para vocês, está aí os meus contatos, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, comenta, eu procuro responder sempre os comentários. Vai ter um link aí em algum lugar, clica no link se você quiser saber um pouquinho mais sobre rotinas e periodização de treinamento de força em longo prazo com foco na hipertrofia. Grande abraço e até o próximo vídeo.